Como vai ser o final de semana com as partidas do nosso Brasileirão e a gente já tem na tela aí a primeira partida Santos e Havaí, às 16h30 amanhã, sabadão, você vai poder acompanhar, portanto, esse grande jogo para o Santos que busca aí crescer na tabela do Campeonato Brasileiro para alcançar a classificação para a Taça Libertadores da América Bom, a gente tem amanhã também o Fluminense recebendo o São Paulo, lá no Maracanã, às 4h30 da tarde O São Paulo, dentro do G8, buscando também a classificação para a Taça Libertadores América do ano que vem Vai precisar vencer o Fluminense, hein, que está no alto, está no G4 Ainda, nesse sabadão, 7h da noite, o Bragantino recebe o América Mineiro no estádio Nabizão, lá em Bragança Paulista Grande jogo aí para o Bragantino A gente vai ter também, nesse sábado, às 7h da noite, um confronto entre Goiás e Juventude no estádio da Serrinha Mais um grande jogo Corinthians e Ceará, Coringão recebendo o Nanel Química ali no quinto colocado do Brasileirão, às 8h30 da noite A equipe cearense que está lá na zona de rebaixamento, Ceará, complicado nesse ano de 2022, hein Muito difícil aí Tem também o Internacional recebendo o Atlético Paranaense Ah, nesse sábado, às 9h da noite, mais um grande duelo O Inter, portanto, Mano Menezes recebendo o Filipão nesse grande duelo lá no Rio Grande do Sul Ainda no domingo, 4h da tarde, Fortaleza recebendo o Atlético Goianiense O jogo é no Ceará, na Arena Castelão, a partir das 4h da tarde Fortaleza também querendo sair da zona da degola ali, né, nas últimas posições Escapado o rebaixamento O Curitiba recebe o Flamengo no estádio Couto Pereira, também nesse domingo, às 4h da tarde Outro grande jogo aí, o Curitiba, portanto, recebendo o Flamengão O Cuiabá vai ter a chance de carimbar a faixa do Palmeiras em casa, na Arena Pantanal O que é difícil, hein O Cuiabá está em más posições aí no Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho a gente vai passar como é que está aí a classificação O Cuiabá está ali, quase na zona da degola, tentando fugir, não é E a gente vai passar daqui a pouquinho como é que está a tabela do Brasileirão Como é que está a zona de classificação De toda forma, o Cuiabá amanhã recebe o Palmeiras Vamos ver como é que o time se porta diante do atual campeão brasileiro Antecipado aí na última rodada Bom, fechando aqui os últimos jogos dessa 36ª rodada do Brasileirão A gente vai ter o Atlético Mineiro recebendo o Botafogo Jogão lá no estádio do Mineirão Na segunda-feira, às 8h da noite Portanto, são os jogos aí que compõem a 36ª rodada do Brasileirão 2022 Você acompanhou com a gente aqui no JR23 Deixa eu mudar de tela aqui E agora a gente vai conferir É isso aqui, olha só que bacana Como é que está o posicionamento dos times Em relação à classificação no Campeonato Brasileiro Deixa eu voltar aqui, nessa tabela aqui Porque é ela que a gente tem interesse Vamos lá Nós temos aí no primeiro lugar Deixa eu voltar de novo Cadê a tabelinha aqui? Vem aqui danadinha Agora sim, vamos conferir Nós temos, portanto, o Palmeiras lá na liderança Já campeão com 77 pontos Depois temos ainda o Internacional com 64 Flamengo com 61 Fluminense também 61 E Corinthians com 61 Esses cinco times já garantidos na Taça Libertadores da América O Atlético Paranaense enfrenta o Internacional com 54 pontos Se vencer, fica já praticamente classificado também Para a Taça Libertadores da América O Atlético Mineiro vem logo atrás com 52 pontos E o São Paulo com 51 Esse é o G8 Times que buscam, portanto, a classificação E, claro, para a Taça Libertadores da América no ano que vem Agora na zona da degola A gente tem aí, portanto, o Ceará com 34 O Atlético Goianiense com 33 Havaí 28 E Juventude 21 Portanto, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento Tem 37 pontos 3 a mais que o Ceará Precisa vencer para ficar cada vez mais longe O Corinthians, como pega aí o Ceará Se vencer, o Ceará para ali nos 34 pontos Se o Atlético Goianiense também perder para nos 33 O Cuiabá vencendo o Palmeiras Consegue abrir 6 pontos de diferença E aí vai ficar bem folgado Aí em relação aos demais times da zona de rebaixamento Para as duas últimas rodadas A gente vai ficar de olho nessa última rodada então, Samuel Porque promete muito esse Campeonato Brasileiro na reta final